Música Abertas inscrições para encontro de avaliação psicológica. Universidade promove seminário do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. E no estúdio vamos bater um papo com a jornalista autora do livro Freud Me Tira Dessa. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na Universidade. Música Boa tarde. O décimo encontro mineiro de avaliação psicológica está com as inscrições abertas. O evento tem parceria do curso de Psicologia da PUC Minas e o objetivo principal é entender o comportamento humano. Durante o encontro serão realizadas palestras e conferências com renomados profissionais brasileiros e estrangeiros. Além disso, pesquisadores, profissionais e estudantes que possuam estudos sobre o entendimento do comportamento humano podem encaminhar o resumo dos trabalhos para a comissão organizadora até o dia 5 de agosto. Para mais informações, basta acessar o site www.pucminas.br.com.br A PUC Minas iniciou esta semana o quarto seminário do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. A nossa equipe conferiu tudo o que aconteceu no evento. Veja só. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, concede bolsas a estudantes dos cursos de licenciatura plena da universidade, com o objetivo de oferecer melhor formação e qualificação no magistério. Esse é um programa do governo federal, através do Ministério da Educação, que por meio da CAPES faz o pagamento de bolsas para que estudantes de cursos de licenciatura plena possam desenvolver atividades dentro das escolas e iniciar, sim, a sua formação para o magistério de uma maneira mais qualificada e com um acompanhamento, tanto de coordenadores da universidade, que também recebem uma bolsa para coordenar os projetos, quanto de professores supervisores que atuam em escolas públicas e que supervisionam o trabalho desses estudantes. Então, através de um trabalho integrado entre universidade e escolas de educação básica, esses estudantes recebem um apoio para que tenham uma inserção nas atividades de docência e possam, com isso, qualificar melhor a sua formação e valorizar o magistério e permanecer na carreira docente. Todos os nossos seminários têm como objetivo socializar as experiências que foram vivenciadas no semestre e refletir, trocar experiências, enfim, avançar aí nessa perspectiva que a gente está de construir uma formação mais qualificada. Nesse quarto seminário, nós temos três dias de apresentações dos bolsistas. A PUC Minas concede bolsas pelo programa para cursos de Biologia, Filosofia, Física, Letras e Matemática. Outros três encontros do PIBID já estão agendados para o dia 25 deste mês, próxima segunda-feira, dias 2 e 7 de julho. Para participar ou obter outras informações, é só acessar o portal da PUC Minas. Uma divertida história de autoconhecimento. É isso que o livro Freud, Me Tira Dessa, leva a seus leitores. A obra narra com humor e sensibilidade a trajetória de Catarina, uma jovem que busca em Freud, o pai da psicanálise, respostas para seus questionamentos e conflitos pessoais. Quem eu recebo no Espaço PUC de hoje para falar sobre o livro é a jornalista e escritora Laura Conrado. Laura, seja bem-vindo ao Espaço PUC. Muito obrigada. Foi uma alegria sempre participar da programação da PUC TV. Laura, para começar o nosso bate-papo, gostaria que você contasse quando começou a sua experiência como escritora. Olha, Gabriela, desde que eu me entendo por gente, assim, o que ele escreveu, já criança, já fazia meus próprios livros, assim, com as folhas do caderno, com as minhas canetinhas, contando as minhas histórias da escola, com os meus familiares. E ao longo dos anos eu fui amadurecendo o gosto pela escrita, né, fui fazendo depois também comunicação e consegui publicar meu primeiro livro aos 21 anos, dedicado ao público infantil. Esse Freud, Me Tira Dessa é meu terceiro livro e estou aí, né, cada vez mais apaixonada pela escrita. Então, o curso de jornalismo teve um peso fundamental nessa sua decisão, que já começou quando criança, mas que foi se fortalecendo. Eu acho que era o gosto pela escrita, pela leitura que me fez levar a comunicação social. Na verdade, eu também prestei para psicologia, né, que os temas comportamentais estão... Meus livros sempre têm essa pegada, assim, de sistemas um pouco psicológicos que eu gosto. Mas justamente a vontade de escrever, como eu vi que o jornalismo possibilitaria escrever, eu acabei optando pela comunicação. E agora eu mudo um pouquinho nas duas coisas, né, consigo colocar essa coisa da observação do comportamento nos meus livros e escrever. Você falou que esse é o seu terceiro livro, né? Tem algum público-alvo para quem você escreve? Olha, as minhas amigas foram as grandes incentivadoras a mudar de público. Eu escrevia para criança, mas a gente, né, o tempo vai passando também, a gente vai subir na serra. E eu queria falar, assim, de coisas que fossem do meu universo, do universo das minhas amigas. E as minhas amigas diziam, Laura, você é tão engraçada, você consegue colocar as coisas de uma maneira que a gente também vai aprender alguma coisa, né, vai, assim, acabando que... Com a vivência das outras pessoas também aprender alguma coisa. Então escreve um livro para a gente, para as mulheres da nossa idade. E hoje, acho que eu tenho me firmado, assim, para esse público, para jovens leitores, especialmente o público feminino, que tem me dado um retorno super bacana. Bacana. E o livro Freud Me Tira Dessa. Você pode contar para a gente um pouco de onde você tirou essa história? Já fiquei sabendo que ela é meio que baseada em fatos reais. Quando as minhas amigas começaram a ficar no meu pé pedindo para escrever esse livro, um livro mais adulto, eu fui buscar histórias originais, criativas, para eu compor o livro. E eu me lembrei de quando eu tinha 22 anos, uma história muito engraçada e muito importante para mim, porque trouxe um adorrecimento muito grande, de quando eu me recorri ao Freud para a psicanálise para sair, veja só, da minha paixão pelo meu terapeuta. Eu tinha 22 anos, tinha me formado, mudei de cidade para o interior de São Paulo, sozinha fui buscar análise e me vi com dois meses de terapia, acho que loucamente apaixonava pelo meu terapeuta. Foi dolorido na época, né? Tinha algumas questões também envolvidas, assim, o porquê de só escolher relações que não iriam dar certo, por exemplo, uma coisa que a Catarina passa, entende também no livro. Mas depois, dias depois que a história passou, eu achei tão divertido, tão engraçado, assim, gente, eu acho que valeria a pena, assim, fantasiar um pouco e escrever sobre essa história. E como foi o processo de produção do livro? Foi muito divertido, assim, acho que a história estava tão dentro de mim, assim, estava tão pronta que em quatro meses eu consegui escrever o livro. O livro ficou com 239 páginas e escrevi, acho que até rápido, assim, porque eu ri e chorei muito ao escrever. E as pessoas me escrevem hoje dizendo que se emocionaram e riram muito com as histórias da Catarina. E foi exatamente isso que eu tive quando eu escrevi. Eu acho que o livro tem tido essa repercussão bacana porque é um livro muito sincero. Porque eu falo de vivências minhas, vivências das minhas amigas, e fui muito sincera em escrever o livro. Claro que eu não coloquei tudo da minha vida, mas o que eu coloquei foi muito verdadeiro. Eu escrevi esse livro com muito amor, acho que por isso tem dado certo. Você falou que o livro, assim, ele mistura, ele é bem humorado, né? Tem uma linguagem mais simples. É difícil retratar Freud em uma linguagem assim? Como que foi? Como que é a retratação do Freud dentro do livro? Eu não sou psicóloga, né? Minha formação não é essa. Então, desde o início, ela me propus a escrever um livro teórico. Eu queria realmente fazer um romance. E, claro, as sessões de terapia estão todas narradas, tem uma pegada, assim, psicanalítica, né? Tem algumas informações, mas tudo, assim, muito para público leigo, porque eu sou leigo no assunto. Está muito divertido. Muitos psicólogos e estudantes de psicologia também têm procurado o livro e se fala. A gente já leu o Freud, que falou da transferência, da contra-transferência. Agora a gente quer entender a cabeça do paciente. A gente quer entender como é que é a vivência dele longe do lado oposto, né? É, exatamente. E tem dado muito certo, assim. Então, é uma leitura super tranquila, recomendada para o público leigo e também para os profissionais da área. Recentemente, você esteve na Bienal do Livro em Minas, divulgando, né, seu novo livro. Todos os dias. Conta para a gente como que foi a receptividade do público, o carinho das pessoas. Eu adoro, né? Assim, as pessoas são muito queridas comigo. Eu passei já pela Bienal de Brasília, pela Feira do Livro de Ribeirão Preto. Já estou com a agenda também para o segundo mês, graças a Deus, bacana, com os eventos literários bem legais. Não posso divulgar que está acertando ainda, mas tem alguns estados já confirmados. e as pessoas são muito simpáticas. E é legal, acho que como o livro tem esse tema, Freud, mentira, dessas pessoas, às vezes, também fazem de psicóloga, assim. Então, vem, e acabam de me conhecer, e contam a história da vida dela. É isso que eu ia te perguntar. Quando as pessoas, elas chegam até você, o que elas falam do livro? Após lerem o livro, né? Que elas chegam, e o que elas falam com você? Olha, eu recebo cada e-mail, um mais maravilhoso que o outro, não dá para rir, dá para chorar, assim, variado. Mas as pessoas realmente, acho que elas sentem essa sinceridade no livro e querem realmente apoio, ou simplesmente dividir a vida delas, né? Acho que todo mundo tem busca disso, um espaço para dizer um pouco de si mesmo, para ser escutado, para ser entendido. Eu não sou profissional, mas, à medida do possível, eu gosto de responder, sem dar conselho, obviamente, não tenho esse preparo. Mas é uma alegria, assim, tirar foto com as pessoas, conversar, é a melhor parte. Estar com o leitor, é a melhor parte. E projetos futuros? Próximos livros? O que os leitores podem esperar? Olha, tem sido quase unânime que as pessoas têm pedido a continuação do Freud, me tira a décima série. Vai ter a continuação? Vai, vai ter sim. Eu estou escrevendo, as cenas principais já estão escritas, eu já sei as principais, as viradas, né, do livro, assim, eu já tenho quase todas prontas. Falta ainda terminar, deve ter tempo para isso. Outras publicações também virão voltadas também para esse universo feminino. E um curso para escritores. Muita gente quer saber como é que faz para virar escritor. Então, eu e um colega meu de São Paulo, Felipe Colberti, que também ainda é minha editora, escritor, com publicação no exterior. A gente vai estar aqui junto em julho, fazendo um curso para escritores, estruturação de romance, como é escrever sua história, início, meio e fim, essas questões de narrativa. O Felipe é bem conhecido nesse sentido, ele dá esse treinamento. E vai ser uma alegria receber esse carioca que mora em São Paulo. aqui em Belo Horizonte. Mais informações no meu site, a gente está fechando data, local, mas em julho, com certeza, o Felipe vai estar aqui. Qual é o seu site? É www.lauraconrado.com.br. O meu Conrado é com C, um R só, tem que falar, né? Vai ser uma alegria receber seu e-mail, seu tweet, cutucadinho no Facebook. As pessoas vão encontrar tudo a seu respeito. Tudo, eu sou muito acessível, gente. Próximos livros. Eu adoro conversar, gente. Pode marcar, te encontrar comigo, deixar recadinho no Facebook. Eu sou muito tranquila, uma alegria, porque eu me inspiro, né? Eu tiro material para fazer o próximo livro nisso, nessas conversas. Laura, muito obrigada pela sua participação aqui no Espaço PUC. Volte sempre, sempre que tiver, quando tiver a continuação do livro, volte aqui para divulgar novamente. Gente, eu sou a chamada, adoro o pessoal da PUC, é muito querido comigo. Fico muito feliz com a oportunidade, um grande beijo a todo mundo e muito obrigada. Nós é que agradecemos. Termina aqui mais uma edição do Espaço PUC. Quer participar do programa? Então mande sugestões para o e-mail espaçopuc.br Eu volto amanhã às 5h30 da tarde pela PUC TV, com reprise às 7h45 da noite. Nos assista também pelo canal da PUC TV no YouTube. Acesse youtube.com barra memoriapucTV. Obrigada pela atenção e até amanhã.